Buenas moçadas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tô hoje aqui no meio da nossa lavoura de cromo, tá? Aquela lavoura que a gente plantou em novembro, comecinho de novembro. E vim dar uma olhada nela pra ver qual é que é o cenário, tá? Inclusive teve, eu acho que eu vi algum comentário perguntando sobre como é que ela tava, enfim. E é isso que eu vim dar uma olhada, inclusive pra gente tomar uma decisão aí se vamos ter que descer carro ou não, se vale a pena ou não, qual que é o cenário. Então esse aí vai ser o intuito do vídeo. Eu vou caminhar até uma parte mais lá do fundo da lavoura e vou aproveitar e já vou virar a câmera aqui, ó. E vou deixar vocês irem olhando a lavoura junto comigo, beleza? Então tá aí, meu povo. Essa aí é a nossa área de cromo. Vou caminhar no rastro pulverizador aqui, que aí facilita, tá? A gente já começa a ver bastante lugares com a soja desfolhando já, tá? Olha só, a gente pega alguns pés, ó. Que não tem mais nada de folha, já tá mais seco. Em contrapartida, a gente já pega alguns pés, ó. Que estão com folha, com pecilo grudado, os grãos secos, tá? E eu quero caminhar até lá o fundo pra gente ter um parecer e ver como é que tá a lavoura, tá? Bom, vamos pensar no seguinte. Olhando essa área aqui, ó, pelo fato da gente já ter bastante locais. Olha como aqui, por exemplo, ó. Olha só. A gente já tem bastante pé sem nada, tá? Só haste verde, tá? E isso, pessoal, é uma coisa que tem... Esse ano, tá? Isso é um comentário, assim... Como é que eu vou dizer pra vocês? É uma coisa que eu percebo, tá? Em anos que a gente acaba fazendo manejos mais robustos. E esse ano, em função da ferrugem, a gente acabou fazendo manejos mais robustos, né? Tô dizendo a gente de maneira geral, assim, né? Nos produtores e tal. Então, muitas situações a gente vai olhar a lavoura. Por isso que tem que acompanhar. A gente vai olhar a lavoura, a gente vai olhar... Ah, mas tá verde, assim. E aí, quando a gente vê, é tipo um cenário assim, ó. A gente já daqui a uns dias tá com as vagas tudo secas e o pé é verde, ó. Né? Então, olhando de longe, a gente não percebe. Então, tem que ficar de olho, né? E, claro, pode acontecer da soja demorar muito pra largar as folhas. Ou, dependendo que tipo de produto a gente induzir mais a soja ficar com mais folha e ficar grudada. E não senescer direito. Enfim, né? Não desfolhar direito, tá? Então, a gente tem que ficar de olho e monitorar pra quê? Pra decidir, assim, ó. Vale a pena dessecar ou não? Precisa ou não? Olhando esse nosso cenário aqui, pra trazer pra um exemplo real, assim, pra vocês, pessoal. Eu diria o seguinte, ó. Ó, essa lavoura aqui, se eu tivesse que dessecar hoje, entraria aqui dessecando sem medo. Olha só. A gente tem muita área já que não tem mais folha, tá? Que não tem mais folha. Algumas manchas a gente ainda tem folha. Olha só aqui, ó. Aqui no geral tá bem seco, ó. Aí vocês olham pra lá, tem folha, tá? Então, primeira coisa, assim, ó. Ah, quando que eu sei que eu posso dessecar? Esse time aqui, eu já sei que eu posso, tá? Mas qual que é o limite, o limite? A gente tem que ter o indicado, né? Mas, claro, isso vai variar de produtor pra produtor, também, que acha mais conveniente ou não. Mas, assim, o que que eu preconizo? Pelo menos, a gente tem que ter aí algumas vagens já se mostrando seca no pé, tá? Porque a dessecação, pessoal, ela é muito delicada, assim. Se a gente antecipar, ela pode trazer danos da gente acabar antecipando a parada do enchimento de grão, né? E isso a gente vai ter um dano considerável. Vamos perder peso, enfim. Então, é aquela coisa. Vocês estão vendo que no pé tem um, dois, uma, duas vagens já trocaram de cor e tal. Então, é sinal que aquele pé já tá encerrando o ciclo, né? Já podemos começar a pensar na dessecação bem tranquilo. Agora, quando tá tudo verde, não. Aí é complicado, tá? Aí a gente pode ter bastante redução de produtividade. Mas num cenário como esse aqui, pessoal, ó, sem problemas, tá? Se quiser descecar, sem problemas. E aí vem outra pergunta. Ah, então tu vai descecar, Bruno? E aí eu diria pra vocês o seguinte, ó. Agora não. Poderia descecar? Poderia. Mas a gente tem bastante chuva marcando pra agora. Tipo, essa semana aí. Então, quando a gente vai descecar a lavoura, pessoal, é uma coisa que nós temos que ter em mente. Se eu descecar, lá na frente, eu vou ter a opção de colheita. Vai dar pra colher? Não vai dar? Porque daqui a pouco eu desceco. Eu pego dez dias de chuva aí. Ah, aí já lascou, né? E essa semana vai ser toda meia, não digo chuvosa, de volume e tal, mas de muita instabilidade, tá? Então daqui a pouco pode dificultar a colheita. Então eu vou ter que ir monitorando, vou ter que ir dando a tenteada. Mas essa área aqui, o mais indicado, sim, é uma descecação, tá? Olha só, a gente tem muito pecilo grudado, haste verde, né? Muita haste verde e vagens secas, certo? E muitos pés com retenção de folha ainda, né? Pelo tempo do ciclo dessa cultivar aqui, ela já podia estar totalmente seca aí. Então ela realmente está demorando um pouco. Caberia uma descecação. Outro ponto favorável da descecação, pessoal, não é nem a questão só da lavoura de soja como que vem depois. Olhem só, tem bastante folha larga vindo já, né? Claro, quanto tempo já está essa área exposta, né? Começando a pegar sol na entrelinha, então começa a vir plantar daninha. E essa área aqui, pessoal, a gente tem ideia de plantar trigo nela, tá? Porque na rotação que a gente faz de cultura, por exemplo, essa área aqui ainda não recebeu trigo. Já recebeu milho, aí recebeu aveia, esse ano a ideia é entrar com trigo. E pré-trigo, tá? Outro planejamento nosso é fazer o quê? Semear nabo. Então a ideia é colher a soja e já semear o nabo. E pra isso, os capins não me preocupam, porque folha estreita, gente, ó, folha estreita a gente consegue até controlar no meio do nabo com cletodin, por exemplo. Aí bota um graminicídio e vai embora. Agora o problema é folha larga. Eu tenho que matar antes do nabo, porque senão depois complica, né? Aí só lá no trigo, depois, pra eu ter alguma alternativa. Então aqui é outra opção muito boa da gente dessecar, justamente por isso, tá? A gente consegue ter um controle de planta daninha, né? Já pensando aí na próxima cultura, né? Que no caso será o nabo pra depois a gente plantar o trigo. Porque o trigo aqui a gente planta lá por junho, né? Fim de junho. Então, colhendo nos próximos dias aí, a gente tem um tempo bem bom pro nabo se desenvolver. Aqui, pessoal, já é uma mancha um pouco mais fraca, tá? A gente tem uma mancha de solo mais fraca, essa ladeira aqui, ela é um pouco mais fraca. E a gente percebe, ó, que de maneira geral já perdeu mais folha, tá? Mas, nada assim que tá tão discrepante do que eu tenho naquela cochila de cima. O que eu quero dizer com isso? Não preciso me apavorar, tá tranquilo. Mas uma dessecação aqui cairia muito bem pra gente emparelhar isso, tá? Emparelhar isso aqui e tirar essa lavoura, tirar esses grãos da lavoura o quanto antes. Sabe por quê, né, pessoal? Daqui a pouco começa, eu fico esperando muito. A gente tem questão operacional, as outras áreas vão se aprontando, daqui a pouco as janelas de colheita começam a ficar curta. Esses grãos da lavoura começam a absorver água, perder a umidade, absorve, perde, absorve, perde. Daqui a pouco começam a perder peso. Então, assim, tem um monte de fatores, né? E lavoura pronta, o melhor lugar dela é com o grão guardado, né? Enquanto o grão não estiver guardado, a gente tá sempre correndo risco, tá? Mas esse aqui é o cenário, pessoal. Esse aqui é o cenário da nossa lavoura de cromo, tá? Lavoura que a gente finalizou com três aplicações. Que eu tinha explicado nos outros vídeos aí o porquê, né? Que a gente teve que fazer só com três. E é por aí a coisa. Bastante lugar já sem folha. Curioso pra saber o que vai dar numa área dessa. Outra coisa, pessoal, que eu quero fazer um vídeo comentando com vocês. Não vou fazer nesse vídeo aqui pra não ficar misturando muito assunto, tá? Até porque senão fica longo o vídeo e fica chato também pra vocês assistirem, né? É a questão da dessecação. Quando é melhor eu usar, por exemplo, de coat? Quando é melhor eu usar glufosinato, né? Claro, posso dessecar com qualquer um? Pode, pode. Os dois vão desfolhar soja, beleza? Mas quando que um se adequa melhor do que o outro, enfim, ou quando é bom eu evitar um deles, né? Então eu quero fazer alguns comentários sobre isso também, tá? Mas não vai ser nesse vídeo pra não ficar muito chato, muito longo. Só fiz esse vídeo porque eu vim olhar a área e queria mostrar pra vocês. Espero que tenham gostado. Espero que tenha sido útil. Não se esqueçam de se inscrever no canal, né? Esse pedido eu sempre tenho que fazer. E o que mais? E é isso aí, tá? Obrigadão a todo mundo aí que vem interagindo, assistindo, visualizando. E vamos que vamos. E que comecem as colheitas. Estamos ansiosos pra ver o que que vai dar. Tá bueno? Obrigadão, meu povo. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.